Tá começando mais um V-DEUS Alea To Deus Dao play E eu Bora! Conceito de estratégia Em grego Será, velho? Estrategia Agora doeu, eu acho, ali, né? Estratégia Doeu, ali Já vi mamada de todo tipo Agora deslizando no carrinho de mano Esse aí foi inovador, viu? Nasce uma nova categoria de Quer deslizando no carrinho Que brincadeira besta do caralho Que brincadeira besta do caralho Aí perde o dedo e não sabe porquê Esses caras que trabalham assim com foice Com aqueles bagulho que fica cortando assim Perde o dedo assim nessas brincadeiras Olha o que eu sei fazer e nem me corta E nem me corta Braca, o Michel O barulho Mas o Michael é bonzinho também Quando o Michael tá feio, esquece Volta pro Flamengo, Michael Aqui é seu lugar O cara ganhando 5 milhões por mês lá Vai voltar pro Flamengo pra ganhar 500 mil Vai voltar nada Mas tem que tá muito atento Você baixa aqui Pega o piquinho Vai pegando Aí você vê o piquinho aqui Olha o piquinho Aí você vai pegar Você vai pegar o piquinho Olha o que que tá do lado dele ali Vê se você consegue Olha aí Picou ou não picou? Não viu não foi? Eu não vi não que eu tirei print Aí que o bicho voou Eu dei uma fechada de zan Deixa eu ver aqui de novo Vê se você consegue Olha aí Se picou ou pegou na blusa Aquele ficou muito despreocuprado Mas é gente Na roça é assim Eu lembro de uma vez Que eu fui subir no pé de manga Pra chupar uma manga Não foi subir no pé de manga Pra chupar melancia E tinha a poxa de uma De uma olla Quando eu olhei pro lado A sorte foi que eu não botei a mão né Quando eu olhei pro lado assim A bicha lá Eu falei Ih meu do pincel Uma travada Nossa senhora Não passava o wi-fi Uma gelada no corpo assim Ai meu Deus Parece que ia desmaiar Horrível a sensação Qual cobra era? E eu sei lá Eu vou lembrar Nem olhei pra bicha dele Então quando eu vi a cabeçuda Aquela bicha cabeçuda Eu falei Adoro Ai meu Deus Não aguentou ver uma cobra não Ai Aguenta ver a cobra Ele fica bem tranquilo né Ele aguenta gente Ele veio sorrir pra cobra ainda Ah que cobrão Aí é na tacada só Uma tacada só Vai baianinho de mão ó Vai baianinho Mostra seu talento Meu Deus O que é isso aí Meu Deus Eu achando que o cara Ia fazer uma jogadaça E se não der essa opção mano É sempre assim né Quando a pessoa conversa demais Cachorro que late não morre Às vezes não Rapaz Sei não Eu fui pichanido Eu vi um pitbull latindo uma vez Regaçou a perna de uma criança Não mas pitbull nem é cachorro É o demônio É tem isso também né Aí o dono de pitbull fica chateado Não o bichinho é tão mansinho Mansinho o que gente E bu é Poxa eu tenho medo Não vou mentir Não Escuta Não Não Eu tenho medo Com ela Então Uma declara agora Você quer eu Ou é ela Eu quero ela Eu quero ela Nossa O cara nem parou Pra raciocinar O cara falando Poxa é difícil essa escolha O cara eu quero é ela Eu sou vagabundo Ela não queria sol não Ela foi atrás da humilhação Não basta já ser corna Já passar vergonha Gritando no meio da rua Ela queria ser humilhada Você quer ela Eu quero é ela Miserável Paula Paula você está com o ar Paula atejando Paula você vai conversar com o Rafael Ou ele só vai pegar bola mesmo hoje Posso com a minha Peraí Paula você vai conversar com o Rafael Ou ele só vai pegar bola mesmo hoje Posso com a minha É Kinder O Eu sei Essa daí vocês vão revezar A primeira vez dela Depois você vai trocando Cada um mete um tique Ele adora Era tudo que ele estava querendo Era pegar numa bola mesmo Que é isso? Vem correndo No vidro aqui E bate e morre né E pensa que não tem vidro Aqui em casa também Tem rola pra todo lado Vai que dever Resolvi rapaziada Agora a rolinha vai vir de lá pra cá Opa Ali é vidro rapaz Olha lá Ainda bem que você avisou Que se não já ia me bater Só besteira Aqui em casa também Que a parede do meu quarto É toda em vidro Aí no começo Lá quando botou vidro Morria muito passarinho Eles se batiam né Agora parece que os bichos Já estão espertos Não bate mais Quando você percebeu Quando você percebeu Que não consegue mexer Seus dentes Na parte de cima Apenas os da parte de baixo É Curiosidades aleatórias Caraca é mesmo Nossa Fala não me diga Caraca Como é que eu vou viver agora Sabendo disso Curiosidades aleatórias Que você não conhece A última vai bugar muito você 70% das pessoas Preferem Nescau do que Todd Eu prefiro Todd e vocês Nescau Pão longe você tem que ir Para o leste Antes de começar a ir Para o oeste E eu sei Somos muito sortudos Pelo fato Não sei nem onde é que fica O oeste Neste o norte e sul Eu vou lá saber Quanto o tormento vai andar Uxi Somos muito sortudos Pelo fato de cortar o cabelo E não doer É loucura pensar que o celular Faz o som viajar mais rápido Do que a própria velocidade do som Há grandes chances de você Encontrar o seu irmão gêmeo Se comentar a data do seu aniversário Nesse vídeo O que será que o primeiro cara Que ordenhou uma vaca Estava tentando fazer? Veja quem te bloqueou Indo em compartilhar Mais e bloqueados Se não aparecer nada É porque ninguém te bloqueou ainda Antes de revelar a última curiosidade Que vai bugar muito você Não esqueça de seguir Para não perder nenhum vídeo novo E deixe uma nota de 0 a 10 Para este vídeo Você não tem ideia Do que estava pensando Há 5 minutos atrás Esses vídeos que passam no TikTok aqui Sempre tem esse estuque Para dar engajamento, né? Aperta em compartilhar E vê que te bloqueou Isso é mentira Comente, não sei o que Não sei o que lá É mentira Só para viralizar o vídeo Pior que viraliza, né? Que já apareceu várias vezes Aqui no canal A produção gosta É sim Mas aconteceu um milagre Calma, meu senhor Calma, meu senhor Nossa senhora O que mulher não faz, né? A mulher O diabo vai lá tentar de perto Não vale nada Não consegue andar A mulher Vem, vem, Samuel Se conseguir, Samuel Tu vem Pregando o popô do rapaz O cara arrisca até A vida dele tomou uma queda Só para encostar no popô É brincadeira Olha o Merdele Completo acontecendo Olha aí Aê Nota Dó L jegue Nem de sofrer bule dos amigos Sofre bule de si próprio No dia que ele resolve revidar Já chega de sofrer bule Eu cansei dessa vida Toma aqui Aí joga o negócio Volta na cara dele Esse nasceu para sofrer Vem, velho Misericórdia Véi, dava para ver Que ela tinha alguma coisa na boca Antes dela botar a língua para fora Porque eu achei que ela estava assim Falando assim, ó Aí não dava para saber Que ela tinha um colchão Dentro da boca, né? Eu achei que ela ia tirar Alguma fruta de dentro Tá ligado? Quando a mulher está assim de boa E do nada puxa um pepino Desse tamanho da guela Eu achei que era isso Imagina essa mulher Fazendo uma touca de dedão Sem unha Esse cara fez uma tatuagem Com técnica de ilusão de ótica Muito foda, ó Vocês olharem Parece que ela está colorida Mas na verdade Mas na verdade ela está totalmente preta Faz um teste comigo aqui para você ver Como? Primeiro você vai fixar seu olhar Nesse ponto vermelho por 5 segundos Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 E agora você vai fechar os olhos por 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 Pode abrir O teu rabo, seu porra Miserável do carapa aí Que onda é essa aí? Caiu em mais um, hein, papai? Rapaz, Bião não gosta de mim não Que ultimamente ele só está me trolando, velho Ei, mas essa foi boa Fala a verdade Quem caiu nessa daí também? Toca aqui Passa logo no outro, né Ai, meu senhor Para que que tu foi fazer isso? Passa logo no outro Já acabou? Já acabou Já Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Não Nossa Pra que isso? Ah Tem que tirar a estante Não Né não Né não Nada, meu filho Não Não Que dia que é isso? Que dia que é isso? Lê, lê aqui, lê aqui, lê Tira o resto Tá vendo aí rapaziada, respeita as mulheres Que além de dar essa dor que ela sente aqui, ainda sente aqui Imagine, você sentir essa dor aí no seu saco, irmão, puxando E dizem que a laser dói também Tem um laserzinho que quando pega vai tá, tá Dói pra caramba Vai ter festa, hein Tô limpando aqui o salão, vai ter festa aí Então respeita a mulher, aquela bicha aguentadora A mulher também já tá acostumada a levar dor, né Cada um Você vai tomar agora, meu pai Tome, tome Alagadice, dojo Tome, vamos de novo aqui, que esse valeu a pena Esse foi satisfatório Tome Esse foi satisfatório Deita, vai dormir Tome que tem o maior cachaça Passou voando aqui na frente de casa agora, hein? Dormindo com o travesseiro da morte Não Que dor, velho Ai, meu coca Esse daí vai andar assim, ó Dois, três anos, ele vai andar assim, ó Ai Aqui, né, velho Qual a necessidade de um rapaz fazer um negócio desse Os caras na montaria, cheio de equipamento Às vezes se dá mal Imagine um cara sem equipamento Deu um zitoca A sorte que tava morta É uma cobra Nossa, sim, ó Pera aí, mano O cara jogando água Foi o melhor Finalzinho, ó O filho da mãe ainda fala que tava morta É pra gente não esperar Pra gente ficar totalmente distraído Aqui, ó Pra você Que demais Fizerável Rapaziada Humildade não é você ter pouca coisa, não, rapaziada Tem gente que pensa assim, a pessoa é pobre, então ela é humilde Não tem nada a ver Humildade é justamente o contrário Você ter muita coisa Mas você não ficar ostentando essas coisas Por que é que uma pessoa não humilde? A pessoa tem uma Ferrari E fica, olha lá minha Ferrari Eu tenho uma Ferrari Eu sou foda, minha Ferrari Aí o cara diz humilde Agora ele tem uma Ferrari Ah, qual carro que você tem? Ele vai e fala Ah, eu tenho um carro ali Tipo, a pessoa não faz questão de se exaltar pelo que ele tem, entende? Isso é uma pessoa humilde A galera acha que humildade é não ter dinheiro Não tem nada a ver Sim, valeu, tá bom? Assista o vídeo aí Ah, que lascada Põe já me pegou no flagra, sabe? E lá em quando eu morava lá em Fortaleza, no Bom Guardinha O bom da gente era bem humilde Era só a minha page Aí a porta não tinha o ferro Eu tinha que segurar com o pé aqui Se eu quisesse brincar, né? Aí eu tava aqui com revista É ministro Com o pé na ponta, o pé na mão e a mão no palco, né? Estilho daqui, rapaz, ó Quando eu olhei pra cima do pão Ele me ligava assim, ó Que é isso aí? Caralho Eu já tava na hora de jogar, né? O trepacol Eu joguei na mão Fiança da mão O trepacol Ai, meu irmão Que chutei isso? Se eu troco Fela da puta Miserável, rapaz Eu nunca pensei nisso Genial Não, porra Tô agripado aqui Credo, que nojo Aí você bota na boca Estrela Eu tô gripado Nojento Mas enfim Se você se divertiu Deixa o like E tchau Até o próximo